Então fala torcedor do Central, torcedor da patativa, notícias e informações referente ao Central Esporte Clube, tá torcedor? E dessa vez é sobre o posicionamento do presidente Civaldo Oliveira do Central, dizendo ser contra esse novo modelo de formato do campeonato pernambucano de futebol. Isso mesmo torcedor, eu vou trazer aqui para que você possa ficar ciente dessa informação, onde eu quero dar os créditos da matéria que foi trazida ontem ao podcast Resenha dos Esportes, aos colegas que são daqui de Caruaru, onde eu conheço todos eles. Quero mandar um abraço aí ao meu amigo Antônio, Ricardo Lima e também o Jantso, que fizeram aí essa entrevista muito bem elaborada com o Civaldo Oliveira, presidente do Central. Eu vou colocar aqui para o torcedor ficar ciente, tá? Para o torcedor poder acompanhar essa declaração aí, que o Civaldo Oliveira, presidente do Central, trouxe à tona nesse grande momento aí de sua participação no podcast Resenha dos Esportes. Acompanha aí, galera. Vamos lá. Vamos falar de campeonato pernambucano. Está aqui com o Civaldo Oliveira. Ano que vem, há uma fala do presidente da Federação Pernambucana de juntar as séries A2, A3 e A1 e transformar em um campeonato pernambucano só. O que você acha disso, Civaldo, sua opinião, para que a gente possa entender se isso vai colar ou vai ser derrubado aí no dia da reunião, no dia 25 de outubro, se não me falhar a memória. É, abraça o pessoal que está com a gente aqui. Já recebei várias mensagens dos torcedores que estão acompanhando. Manda entrar no site, manda entrar lá para fazer pergunta. Já estão tudo aqui, já mandaram até fotos. Cialmar, Breno, Jonathan, está aqui também. Breno, foto, abraço. O Ant está com a gente aqui, o Bordão também mandou mensagem, mandou foto. O Alessio lá em Portugal. Já printou o Bordão que já está aqui com a gente, né? Que você está aqui ao vivo. É, já está aí já. O Alessio está dizendo aí, boa sorte ao presidente do Central. O Alessio, o craque Alessio, foi revelado aí no Porto, hoje mora em Portugal. Está na vida boa lá na Europa, né? Merece, merece. Olha, sobre essa questão dessa mudança que a Federação quer implantar, tem que ser por unanimidade, né? E eu já informei ao presidente Evandro que o Central é contra. Se for unanimidade, ele perde, né? Já perdeu, porque a gente é contra. Tem que ser unanimidade. Tem que ser todos os clubes que concordarem. E eu já informei a ele que a gente não vai aceitar. Por quê? Por qual motivo o Central entraria em uma competição em novembro, privilegiando esporte, Nauta, Santa Cruz e Retro? O que é que os três da capital e o Retro têm, a mais do que o Central, com a competição pernambucana? Nada. Então, a time grande é, tudo bem. Mas o Central também tem todo direito. Hoje a gente é o quinto colocado do Estado. Então, eu vou me... Se você analisar dessa forma, a gente é como se o Central fosse rebaixado para a terceira, para a segunda, para jogar com esses clubes, para depois jogar a primeira. Sem lógica, sem nação e outra coisa. Financeiramente, sem futuro nenhum. Agora, por que o presidente da Federação não coloca esse tipo de torneio, que praticamente é um torneio, quem chegar em primeiro garanta a Copa do Brasil? Aí a gente vai. Engraçado é que... A primeira etapa jogaria só os times do interior, né? A primeira etapa jogaria só os times do interior. Ia ser só os pegabipos, né? Aí depois jogar com outros times... Só ia ter o América da capital, né? O Mequinha... É, mas aí é suburbano. O que a gente diz é o seguinte... Até o Salvador entra nessa brincadeira. Nem renda para ajudar os clubes do interior tem. Porque o Central ainda tem torcida. Um time como o Maguari, por exemplo. Para receber o Sport e o Santa Cruz. Nautica. Como é que fica? Faz renda. Aí você vai jogar só com os times do interior. Vai ter um jogo lá. Central e Maguari. Qual o público que vai dar? Agora tem o custo. Na casa do Maguari. É lá. No Central ainda... Mas aí o cara tem que fazer a folha e pagar. No caso novembro, novembro, dezembro, janeiro. Para jogar fevereiro. O que eu falo é o seguinte... Por que esse privilégio para quatro clubes de Pernambuco? Qual o interesse por trás, né? É o Central. Eu vou fazer só deixar uma pergunta no ar para vocês. Aí não foi pelo ranking. Se o Santa Cruz estivesse com o ranking depois do Central, o presidente fazia isso? Não. Então pronto. E outra coisa, de jeito nenhum. Pelo que eu vejo também, tem uma ideia de em 26 fazer... Um super pernambucano. E aí não teria A2 e A3. Não, já agora em 2025. Eu vou te adiantar aí para vocês. Não, porque assim, se não passar isso agora, eles pretendem fazer a proposta para 26. Pode anotar aí que para o ano não vai ter mais A3. Pode anotar aí. Não vai ter. Nem A2, eu acho. Não, A2 tem que ter. Porque senão tem que prefechar para o ano de verdade. É isso que ele está falando. O arbitral, que vai ser na próxima semana, quarta-feira... E é 25, né? 23. 23. Quarta-feira, provavelmente vai ficar definido aí. Essa fórmula aí não vai passar, porque a gente já... Além da gente ser contra... O Maguari também já se manifestou dizendo que não aceita. E eu acho que tem outros também que são contra. Então vai ter uns três ou quatro que é contra. E provavelmente vai ter aí a extinção da Série A3. Pode anotar aí. Você vai ver. Depois você me conta. Porque, na verdade, imagine agora como é um campeonato. Eu estava falando sobre isso hoje. A ideia do presidente, que eu queria entender a cabeça de ação, mas... Enfim, nem a NASA. Porque você pega lá, digamos, 20 times aí... Não sei quantos seriam em Pernambuco. 22 clubes, está aqui. Mas não me diga uma coisa. Sem ter acesso... O descenso, como é que vai funcionar isso? Então, assim... Eu acho que o campeonato pernambucano já não é essa maravilha do jeito que é, Sivaldo. Principalmente para os times do interior, porque você vê que esporte foi privilegiado esse ano. Retro. Retro foi privilegiado esse ano. Não jogou fora da capital. Nem esporte, nem é de... O Santa Cruz veio para o interior um monte de vezes. O esporte se veio, acho que foi duas vezes. Uma vez só. Uma vez. Uma vez. E nem foi a Petrolina. Não foi não. Não foi a Petrolina. Ele comprou o jogo para jogar na capital. A questão é porque o Central, com menos condição, tem que ir à Petrolina, que vai de ônibus, vai sofrendo. E porque é o esporte, que vai de avião, não pode ir. Aí já não é igualitário o campeonato pernambucano dos modos atuais. Aí vai se mexer para valorizar e favorecer ainda mais quem mais tem. Se era para se prevenir o gasto, se era para se evitar uma despesa maior, que fosse com quem tem menos. Agora, fazer isso com quem tem mais, eu não entendo essa lógica. Então é difícil ser presidente de time no interior do Pernambuco. Na realidade, o futebol, os campeonatos estaduais, está com tempo, digamos assim, as principais federações não têm mais interesse. Só que as datas vão acabando, vai ficar só o campeonato brasileiro, mas o campeonato brasileiro tem 20 times na primeira divisão, 20 na segunda. Na terceira são quantos? 20 também. 20 também, 60 times. E na quarta divisão tem mais, né? São 120 times. E quantos times tem no Brasil? 300. Então, pronto. Aí, quantos times tem em Pernambuco? Quantos times tem em Pernambuco hoje? No mínimo, tem hoje 30 times em Pernambuco. Não tem no geral? Estou comparando da primeira divisão, da segunda, da terceira. Então, a ideia que os caras querem... Ele se assustou com o número de 300, achando que não é 300. É, mas é. É isso mesmo. É, se poxa. Eu acho que até tem mais. É, vai mais de 300. Eu acho que até tem mais. Aí você vê que os caras estão preparando para ficar o quê? No máximo 80 clubes, 100 clubes e acabar o resto. Então, a verdade é essa. Atualmente, existem no Brasil 778 clubes profissionais em atividade. Mas apenas 56... Pronto, galera. Conforme vocês puderam ver aí, né? O posicionamento do presidente do Central, Civaldo Oliveira. Onde eu concordo plenamente com ele. Por que favorecer tanto o futebol dos times da capital, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil os times do interior montar um elenco, correr atrás de patrocinadores. Muitos desses times só disputam três meses no ano, né? E isso dificulta muito para que o futebol possa ser exercido. Então, eu concordo plenamente aí com a atitude do presidente do Central de ser contrário a esse novo formato do Campeonato Pernambucano de 2025. E eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você concorda com esse novo formato? Deixa aqui seu comentário, tá? Então, compartilha esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, galera!